Só dignifica o homem, não é? Olha aí, muito bem! Agora, Tânia, Carmo Dallavecchia já gravou um CD cantando em espanhol? Fala sério! Fala sério! Vamos ver! Com certeza, galera! Nos anos 90, eu morei na Argentina, tava fazendo uma novela lá e gravei um CD cantado em espanhol. Verdade! Para que puedas amar-me, me quita o egoísmo e pronto, cafona pra caramba! Mas gravou, tá gravado! E você errou, paredinha pra você! Marjora, é a última dessa etapa. Antes de fazer a novela Três Irmãs, a atriz Juliana Skalk já sabia surfar. Não? Com certeza? Fala sério! Fala sério, menina! Fala sério, vamos ver! Fala sério! Eu comecei a surfar por causa da Juliana, minha personagem de Três Irmãs. Mas, confesso que tô adorando o esporte. Muito bem, mas não sabia nada, você acertou. Até agora, nada de paredão. E o placar virou! 236 a 246! E agora, quem for emparedado vai deixar de ganhar 50 pontos, porque essa prova vale 50 pontos. Atenção, atenção! Eu faço a pergunta e tenho que responder muito rápido. Tânia, vamos lá! Que novela exibida atualmente tem um núcleo com atores portugueses? Negócio da Tia. Certo! Marjorie, na série Caso e Acaso, quantas histórias diferentes se misturavam a cada episódio? Quatro! Não! Quatro não! Já foi? Três! Três, certo! Tânia, quantos filhos tem o Lineu da Grande Família? Dois! Certo! Marjorie, em que programa a atriz Niva Stelman trabalha como repórter? Videoshow! Certo! Tânia, quantas vezes por semana vai ao ar o telejornal Bom Dia Brasil? Cinco! Certo! Marjorie, em que dia da semana é exibido o programa Ação? Domingo! Não! Sábado! Certo! Tânia, que ator protagonizou a série Guerra e Paz? Marcos Pasquinha! Certo! Marjorie, que programa lançou o quadro Saco de Risadas? Qual o programa que lançou o quadro Saco de Risadas? Fantástico! Não! Não! É, mais você! Não! Altas Hora! Não! Austão! Sim! Ai, meu Deus, uma super tranquila e outra desesperada. Tânia, que minissérie foi exibida na Globo em dezembro do ano passado? Capitu! Certo! Marjorie, em que ano estreou o Domingão do Faustão? 82! Não! 86! Não! É, mais ou menos! Vai falando! Não! 79! Não! Não! 1989! Podia ter chute, a gente tá chutando, né? Os anos e tal. 50 pontos, então, Rodrigo Lombardi e Tânia Calil. E voltamos à diva. Muito, muito bem. 246 a 286. Prava da plateia, dois meninos. Vamos brincar com a gente agora. Um menino representando a Marjorie e Bruno e um menino representando a Tânia e o Rodrigo. Podem escolher. E pra garantir seu ganha-pão, a Maia precisa ter bastante jogo de cintura na hora de atender uma chamada. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossos atendentes já estão preparados aqui na nossa mesa, assim como lá na novela. Vocês vão ter que atender o cliente de forma muito agradável e muito simpática. Afinal, de quando, é o ganha-pão de vocês, né? Muito gerúndio. É, tudo gerúndio, exatamente. E quem atender melhor ao cliente será o vencedor. Na verdade, eu vou pedir ajuda e a participação dos nossos convidados. Porque vocês, cada um de vocês, vai ligar pra quem vocês, é, pra quem tá representando vocês. Então, a pessoa vai atender e você vai fazer, então vocês vão fazer um pedido. Quem for mais criativo nas respostas com o convidado é que vai ser o vencedor. Tá bom? Quem for melhor como atendente. Vamos começar então. Começamos com quem representa o Rodrigo e a Tânia. Quem é? Você? Então tá. Atenção. Valendo. Boa tarde, com quem eu falo? Com o Igor. Oi, Igor. Tô com um probleminha no meu cartão de crédito. Será que você podia me ajudar? Poderia, sim. Estaremos passando a sua ligação para uma empresa que representa nossos departamentos pessoais. Ok, então vamos fazer a transferência. Alô, com quem eu falo? Boa tarde. É com o Mário. Oi, Mário. Eu tô com o Igor me passou pra você. Eu tô aqui com um problema no meu cartão de crédito. Vem uma fatura errada. O que você pode me ajudar? A fatura errada? O que nós podemos fazer por cima? Olha, eu não sei. Poderíamos estar passando sua ligação para o nosso outro atendente que está mais habituado a... Olha, mas vocês do telemarketing é sempre assim, né? A gente liga pra reclamar, vocês passam a nossa reclamação pra outra pessoa, que passa pra outra pessoa, que passa... Vai, me passa pra outra pessoa. Alô, com quem eu falo? Com o Vitor. Oi, Vitor. Pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Tô com um problema aqui com uma fatura errada. Mas a sua fatura, o que aconteceu? Ela veio errada. Ela duplicou a fatura. Veio todo mês a mesma coisa. Vem a fatura que eu já paguei. Mas, senhoras, esse caso não é que eu possa resolver. Estaríamos passando para outra operadora. Ah, meu Deus do céu. Muito bem, Chico. Muito bem. Muito bem. É aquela enrolação de sempre. É assim que acontece mesmo. Liga, eles passam um pra outro e no final a ligação cai ainda. Aí, muito bem. Tá certo. É mesmo. Foi bem. Agora o Bruno e a Marjorie vão ligar pro telemarketing aqui do... Lédson. Vamos lá, Lédson. Então, silêncio, por favor, eu peço a ajuda de vocês. Alô, boa tarde, meu filho. Eu falo. Opa, da onde é? Da... Da operação de atendimento. Opa, tudo bem, amiga? Fala com o Bruno. Tudo bem. O que eu posso te ajudar? Foi você que me ligou. Não, ele é atendente. Você quer vender alguma coisa, moço? Você tá vendendo algum produto, alguma coisa? É, a gente tá vendendo um computador aqui. Computador? É, um computador. Aí, eu tô perguntando se você tá interessado. Rapaz, meu computador... Acabei de comprar um computador, meu amigo. Mas como é que é esse computador? Dependendo do preço... Ele tem um preço. Ele é 1.200, à vista. À vista? É, 1.200 à vista. Ele é do ano de 2009. Opa, entendi. Mas pode pagar parcelado, que eu tô duro. Pode, mas só... É, pode. Pode? Você é muito simpático, viu? Qual é o seu nome? Gledson. Qual? Gledson. Bonito nome, Gledson. Obrigado. É, e como é que eu faço pra... Vocês mandam no computador? Eu tenho que pagar? Como é que eu te dou o número do cartão? Como é que é? Você manda o seu CPF, o seu nome e o seu endereço. Entendi. Não precisa pagar. Não, aí ele te vai mandar a conta pra você e você paga no banco. Entendi, entendi, entendi. Esse computador é bom mesmo? É. Tem, peraí, peraí. Tem algum acessório? Desculpa, minha mulher, viu? Ela se mexe na minha ligação. Desculpa, amor, peraí. Ele vem completo. Tem algum acessório? O que que tem? Ele vem completo. Ele vem com impressora, vem com monitor, vem com a CPU. Tá bom, chega, chega, chega. Olha, a verdade é que melhor atendente de telemarketing foi o representante do Rodrigo. 20 pontos pro Rodrigo. É, o pessoal começou a vender computador, sei lá o quê. Três irmãs pra você, muito obrigada, viu? A Marjorie e o Bruno também não colaboraram com o rapaz, né? Vocês não colaboraram muito com ele. E o placar? 306 a 246. No final, verdade. Amanhã tem curto-circuito que vale 100 pontos. Tudo pode acontecer ou não. Será que ele vai ser hexa? Será? Será que o Gagliasso consegue virar? Será? Será? Ou será que o Rodrigo e Tânia vão vencer esse jogo mesmo? Não tem jeito. Pelo menos uma vez, né? Vamos ver, pelo menos uma vez. Vamos ver, então. A gente volta amanhã pra grande final. Hoje tem caminho das índias. Não perca. Fui.